Uma categoria com 34 pilotos é sempre uma dificuldade para todos os competidores, principalmente quando não se consegue acertar o carro logo nas primeiras voltas. Foi isso que aconteceu com o Gabriel Bortoleto na segunda etapa da Fórmula Regional Europa, disputada nesse fim de semana em Barcelona. O Gabriel está aqui conosco e vai nos contar em detalhes como foi essa sua segunda participação na nova categoria. Bem-vindo, Gabriel. Fala, Lito. Fala, pessoal. Tudo bem? Foi um pouco complicado essa etapa em Barcelona. Sinceramente, estava esperando um pouquinho mais. Esperava pontuar, pelo menos, nas duas corridas. Antes de entrar no final de semana ali, eu estava bem confiante. Chegamos na semana de corrida. A gente tinha um treino só de 40 minutos, então o setup praticamente já tem que sair bom, porque não tem como você mudar o setup durante o treino. Fizemos umas voltas, eu tive que me adaptar com o carro da equipe nova em Barcelona, que o meu carro, quando eu tinha pilotado no teste pré-temporada, era bem diferente. Eu consegui me adaptar rápido, mas o problema é que não tínhamos velocidade. O carro também não estava 100% de questão de balanço. A gente foi para o quali direto depois do treino 1 e o carro estava um pouco traseiro no treino. E aí eles foram tentar consertar esse traseiro e acabou ficando o dianteiro. Comparando as telemetrias, perdi 3 décimos e meio na curva 3, que é uma curva que é praticamente para você fazer flat, sem tirar o pé. E eu perdi numa curva como essa, que normalmente você não perde muito tempo, só se o carro não está muito bem balanceado. E foi isso. E se eu tivesse acertado esses 3 décimos e meio ali, até 3 décimos, eu teria ficado no top 7 no quali. Depois a gente conseguiu consertar para as corridas, mas estava um pouco tarde demais ali. É muito difícil ultrapassar nesse carro, então largar lá de trás é muito complicado. O que foi que faltou? Vocês conseguiram achar para a corrida? Qual foi a mudança? A gente mudou algumas coisas para, teoricamente, dar um pouco mais de gripe atrás do carro, porque o carro estava bem traseiro no treino. E a gente também pensou, pô, a gente vai mudar isso, mas a pista vai evoluir bastante, por conta que quando a gente chegou para fazer o treino, a gente foi para a primeira categoria e a pista estava bem suja, bem, bem suja mesmo. E aí a gente falou, a pista vai ter uma evolução, os engenheiros conversaram lá, eles decidiram fazer uma mudança, só que a frente acabou escapando muito da metade saída de curva. E isso foi um pouco difícil, porque nessa pista você não pode ter um carro que não tenha a frente, no caso. Você tem que ter um carro muito bom de entrada de curva, porque tem curvas de muita alta velocidade e que você precisa sempre ter uma frente que aguente e suportar essas curvas, entendeu? Com o máximo de velocidade possível. Foi um, vamos dizer, um problema para todos os carros da equipe, porque o Franco Colapinto, que é também teu companheiro lá, ele já está no segundo ano na categoria, o ano passado ele estava, era a Fórmula Renault, mas mudou muito pouca coisa, e ele também não conseguiu ir muito para frente. Exatamente, ele foi um pouco melhor que a gente no Qualy, mas ele também estava usando um setup diferente. Ele tinha testado outra coisa no carro, que acabou funcionando, que a gente acabou vendo na telemetria comparando com ele, que dá para ver que ele tinha bem mais feliz que a gente. Cada um ali na equipe estava usando um setup parecido, mas um pouco de coisa diferente, mas aí depois a gente colocou um setup bem parecido para a corrida para todo mundo. Isso é pouca diferença, você pode falar, acho que não é um problema de asa, entre eu e o Rosso, e essa pouca diferença, mas acredito que foi isso que acabou mudando, toda aquela diferença de posição no Qualy, porque ele acabou sendo o sétimo, o oitavo, o Franco, e eu fui décimo oitavo, porque as categorias os tempos são muito parecidos. Um décimo você já perde cinco posições, dois décimos você perde dez. E agora, Gabriel, vocês vão para Mônaco, como é que vocês vão se preparar, como é que está sendo esse período até lá? Então, eu estou indo domingo para a Holanda, fechei o jato da passagem, estou indo para lá, vou fazer o simulador, Mônaco e Paul Ricard, porque Paul Ricard é logo na semana seguinte de Mônaco, e eu vou lá, vou me preparar no simulador, tentar aprender o máximo de coisas que dá para aprender no simulador em si, mas nunca é 100% real comparado a uma pista como essa, Mônaco é Mônaco, é único, quando a gente vai chegar lá vai ser uma outra coisa, você vai ver aqueles muros colados, que a gente tem que passar perto, é uma questão de carro está bom, e piloto também, ser bom para ganhar numa pista daquela, mas a gente tem uma vantagem, não uma vantagem, agora todo mundo é igual, o pessoal do segundo ano na categoria não tem tanta vantagem quanto nas outras pistas, porque Mônaco ano passado foi cancelado, então eles não pilotaram lá, mas tem pilotos como o Salsi lá, que está em primeiro campeonato agora, que já pilotou lá, ele já está há quatro anos na categoria, então tem pilotos sim, que já pilotaram em Mônaco, mas tem alguns que também nunca foram, então isso é algo que possa dar uma igualada a mais, que todo mundo vai ser uma primeira impressão. Você já correu em pista de rua? Não, não, nunca pilotei, só no simulador já dei umas brincadinhas, mas na vida real nunca, mas eu estou ansioso, e é um sonho, é uma pista que o meu ídolo, né, Elton Senna se consagrou o rei de Mônaco, o cara venceu cinco vezes, se eu não me engano, e é um sonho estar pilotando naquela pista, e espero que a gente possa usar os meus resultados lá, né, imagina, ganhar em Mônaco, não é para qualquer um. Não, realmente não é. Quando termina as atividades de pista, abre para o transo normal, então no dia seguinte, a pista está a mesma coisa que estava no primeiro dia, ela não vai melhorando. O que você acha que isso vai significar para vocês? Que seja algo positivo até, se for ficar parecido à pista do dia 1, isso é algo positivo, só que, de novo, a gente só vai ter um treino, então não tem muito o que fazer, entendeu? Durante, quanto mais a gente for andando, mais a gente vai se adaptando à pista, porque, com certeza, cada vez que qualquer piloto, sem exceção, entrar naquela pista, vai melhorar o tempo, porque é uma coisa nova para todo mundo, cada vez você vai arriscando mais, colocando o carro mais no limite, e eu acredito que, na corrida, é que vai ser onde a gente vai colocar o tempo de verdade. E a equipe está confiante? A equipe já encontrou os caminhos, já sabe, conhece melhor o carro, porque, mal ou bem, é carro novo, é pneu novo, e são pilotos novos. Exatamente. O Franco já estava na MP ano passado, mas, mesmo assim, eles estavam na Renault, que era pneu Rancur, e esse ano eles mudaram para a Pirelli, então eles estão tentando se achar ainda, mas eu acredito, sim, que eles vão se achar. Monaco é uma pista que a equipe, normalmente, sempre andou bem, eles sempre estavam ali no top 5, pelo menos já ganharam com o Vitor Martins lá, ganharam com o Piazza, se não me engano, e então eu acredito que a gente pode, sim, fazer um ótimo resultado lá. Se tudo estiver bem, se eles conseguirem se adaptar rápido do pneu, e eu também não posso só falar do carro, mas eu também tenho que me adaptar rápido, porque é uma pista que a gente tem pouco tempo, e é uma pista de rua, algo totalmente novo para mim, que eu nunca fiz na minha vida. A estratégia aí, então, vai ser entrar na pista assim que ela abrir, e ficar na pista até a bandeirada, se adaptando ao circuito, ao carro, para se sentir mais confortável. Exatamente. Eu acredito que não vai ser só a minha estratégia, acho que vai ser de todas as equipes, porque o feedback que a gente vai dar, eu acredito que seja depois do treino, porque não vai ter como ficar mexendo durante o treino, porque todo mundo vai precisar se adaptar com o carro. E vai ser muito difícil também a questão do trânsito, na pista, porque tem 34 carros, no qual eu sei que vão ser dois grupos, só que no treino não me lembro agora se vão ser dois grupos ou não. Mas vai ter muitos trânsitos, então a gente vai ter que conseguir fazer voltas limpas assim. Gabriel, muito obrigado pela tua participação, a gente volta a falar depois da corrida de moto. Muito obrigado, tchau, tchau.